Show de bola hein pessoal? Então vamos supor que eu quisesse aqui, além de ter isso aqui, que já está funcionando, esses menus, tudo viajava, como vocês já viram, eu quisesse acrescentar aqui um sub-menu, ou seja, acrescentar mais um e ter um sub-menu, ou seja, ao clicar aqui ele iria abrir mais menus, certo? Por exemplo, eu poderia ter aqui, vamos criar então aqui, olha só, até aqui a gente criou os menus, para tu criar um sub-menu, simplesmente vai colocar sub-menu, sub-menu e aí a gente vai dar o nome, vamos dar o nome de, sei lá, utilitários, tá? E aqui então, a gente vai pegar o nosso próprio menu, tá? A gente vai pegar o menu, que é o mesmo aqui em cima e vamos adicionar a ele um sub-menu, e aqui a gente vai dar um nome aqui para ele, vamos dar o nome de, é o mesmo aqui, utilitários, utilitários, pronto, beleza? Aqui está pedindo que eu preciso estar importando o sub-menu do Android View, certo? Que é o mesmo que a gente pega aqui, né? Android View, ou seja, olha aqui, a gente está pegando tudo do View aqui, certo? Então veja que tudo tem uma lógica, na verdade, né? Agora vamos adicionar, por exemplo, dentro desse cara aqui, que é utilitário, utilitário, a gente vai estar adicionando, então, utilitário, utilitário, add, e agora a gente vai adicionar da mesma forma que a gente fazia antes, ou seja, a mesma forma que a gente fez aqui em cima, ó, igual, igual, certo? Não muda absolutamente nada, certo? Então, do zero aqui, vamos agora, esse aqui vai ser o terceiro, certo? Identificador dele, tá aqui, vamos supor que eu quisesse ter lá um pesquisa, certo? Agora, agora eu queria acrescentar mais um aqui, que vai ser o quarto. Ah, vamos supor que eu fosse querer imprimir, eu fosse querer alterar, vamos supor que eu fosse querer alterar, que ia fazer parte de um utilitário ali, enfim, certo? Então, beleza, vamos deixar só esses dois aqui, e deu pra bola, tá ok? E aqui embaixo, então, aqui tu poderia simplesmente, vou botar aqui, ó, 13, 4. Então, caso for o terceiro, caso for o quarto, certo? Então, aqui tu ia mandar, então, o terceiro é, é, pesquisa, né, pesquisa, e o quarto é, editar, editar, altera, perfeito. Vamos rodar já esse cara aqui, bem na maciota, né, como se estivesse pisando em ovos, pra não ter problema aqui com o emulador, Mas agora a gente já meio que pegou a manha do troço, né? Então, ó, veja que aqui ele tá processando, então tenha calma, e ele vai executar sem problema nenhum, tá? Tá abrindo aqui, show de bola. Então, agora vamos lá. Cliquei aqui, olha o que apareceu aqui do lado, ó. Então, gravar, pimba na goruxinha, certo? Excluir, não precisa nem clicar, e utilitários, atenção, ah, olha aqui, ó, apareceu, utilitários. Se tu quer fechar aqui, certo? Diminuir, clica aqui dentro, aqui, ó, localizar, certo? Que beleza, ó, altera, alterar. Ou seja, vocês já aprenderam a criar submenus aqui, tá, pessoal? Que legal, hein? Muito show de bola mesmo, tá? Realmente é uma coisa extremamente simples de fazer, tá, ok? Extremamente simples. Certo? E pra inserar, então, essa parte aqui, veja que nós usamos aqui, ó, um, dois, três e quatro. Se tu quiser, tu pode criar aqui variáveis, por exemplo, vamos criar uma variável aqui, ó, chamada, por exemplo, vamos criar uma variável pra gravar, certo? Uma pra, criamos uma variável pra gravar, tu pode até já colocar o valor delas, por exemplo, gravar vai ser o, veja o que que é, nós temos que gravar vai ser o primeiro, certo? Excluir vai ser o segundo, então tu pode criar um gravar, recebendo um, certo? Tu pode criar, então, um excluir, recebendo dois, a gente pode criar um pesquisar, recebendo três, e um alterar, recebendo quatro, certo? Ou seja, eu tô criando esses caras aqui, e daí aqui, em vez de tu fazer dessa forma aqui, eu vou comentar isso aqui, mas como é Java mesmo, então, eu vou colocar isso daqui assim, ó, Ctrl C, certo? Ou, esse código aqui vai ficar pra vocês, né? Ou tu pode fazer assim, ó, gravar, que ele automaticamente vai pegar o número um lá, certo? Alterar, não é nada demais, é só pra, se tu quiser realmente, fazer alguma coisinha aqui, diferente aqui, vou botar aqui um ou aqui, Ctrl C, como eu gosto de esmiuçar bem pros alunos, então, aqui, o terceiro, em vez do terceiro, seria pesquisar, que é a variável, e outra é ao, contra o barato de espaço, alterar. Na verdade, nada, nada demais, certo? E aqui embaixo, no case, tu vai ter que mudar, certo? Ou seja, tu vai perguntar case, em vez, em vez de ter isso daqui, vamos comentar eles, Ctrl C, vamos aqui, ó, vamos comentar todos esses aqui, ou case, for gravar, case for alterar, e case for pesquisar, pesquisar, e case for alterar, né? O segundo é excluir, se não me engano, excluir, ok, ok, bom, vamos ver aqui, deu erro aqui, na expressão, pra, pra, case excluir, case gravar, deixa eu ver aqui, o que nós criamos, gravar, excluir, está aqui, o que que pode ser aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, como é bom, quando acontece zeros, hein, pessoal, essa expressão, precisa ser uma constante, precisa ser uma constante, então, deixa eu colocar um key, final aqui, ah, isso aí, beleza, é, porque na verdade, ele, ele, ele precisa que seja uma constante aqui, beleza, só isso, ok, vamos, então agora, rodar aqui, como se estivéssemos pisando em ovos, né, então, deixa eu só mandar um abraço pra quem mesmo aqui agora, Giovanni Lima, me chamo Giovanni Lima, moro em Valparaíso, Goiás, assistiu o curso de Flex, e utilizou pra fazer o TCC de conclusão, opa, e agora está assistindo de Oracle Forms, os cursos são produtivos, até mesmo porque a aula é divertida, não é monótona, beleza, então, cara, obrigado seu Giovanni Lima, de Valparaíso, um abraço pra você, vamos ver se ele, ele já voltou aqui, vamos ver se ele já voltou aqui, bom, deve ter voltado aqui, menu, utilitários, o que foi que eu fiz mesmo agora por último, não lembro mais, o que foi que eu fiz mesmo aqui, ah, tá, a gente só mudou, em vez de fazer o 1, 2 aqui, 3, 4, a gente usou as variáveis constantes aqui em cima, só pra ter um algo a mais, então, pessoal, com isto, eu finalizo, esta parte aqui, esta parte aqui, de, esta parte, então, aqui de, de menus, tanto de programação, Java, quanto usando o XML, tá certo, então, agora a gente vai ver mais coisas aí, não sei se vou gravar hoje ainda, vou gravar amanhã, dando continuidade, então, a parte, que ainda tem que ver a parte de trabalhar com banco, ainda quero mostrar mais a arquitetura, de programação com Android, tem bastante coisa pra gente ver ainda, mas, digo que a gente já está se encaminhando aí, para os 70, 80% do curso, já estamos indo meio que, para a reta final, assim, né, metade, segundo tempo, digamos assim, do nosso curso, valeu, um abraço, até a próxima videoaula, e tchau.